Palco pega fogo enquanto Mayara e Maraísa cantam, e olha só a atitude inusitada que Mayara teve diante dessa situação. Pois é, gente, não foi só e não está sendo só a magreza da Mayara que está chamando tanta atenção do público, como também desse show, gente. Gente, cada vez que a Mayara aparece, ela surge mais magra ainda, e isso está deixando os fãs muito preocupados com o que esteja acontecendo com ela. Só que dessa vez, além dela ser questionada sobre como ela está bem mais magra nesse vídeo, também a forma inusitada com que ela lidou com a situação chamou muita atenção do público. Sabe aquele fogo que eles ficam inventando moda de colocar no palco? Então, aconteceu deles colocar em algum momento ali do show esse fogo para cima, e nesse momento o palco começou a pegar fogo. E o que chamou muita atenção do público é o vídeo que está circulando onde Mayara surge olhando para o fogo, pegando, e ela fica olhando, só olhando. E demora um tempo para ela pegar uma garrafa de água e ir correndo jogar no fogo. E o fato dela ter ficado só olhando ali para aquele fogo, pegando, sem fazer nada, é que deixou as pessoas um pouco assustadas. Tipo, o que se passa na cabeça de Mayara olhando para o fogo na maior calmaria, sem nenhum tipo de desespero? Gente, ela estava muito calma. Ela foi com muita calma e devagar pegar a garrafinha de água e foi até o fogo jogar no fogo a água. E a pergunta que eu deixo para você, meu querido seguidor, no final desse vídeo, é qual seria a sua reação ali diante daquela cena? Você ficaria desesperado? Você agiria na maior calma? Como a Mayara agiu?